O seu registro biométrico, no terminal, para tanto aperte o comando registrar presença e posiciona o digital no leitor, observando se a presença foi computada. Presente nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura do dado da reunião anterior, considero aprovado e solicito sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O seu ofício Lucas Marques Pessoa, agente de fiscalização operacional da Agência Regulador de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 9.264. O ofício da senhora Isabela Martins do Carmo, superintendente de coordenação do relacionamento com agentes públicos da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 11.165, 2018. E-mail do seu Michel Souza, encaminhando denúncias sobre supostos abusos cometidos por donos de posse de gás natural veicular em juiz de fome nas gerais, em meio do seu Adenilson Antônio Mota de Souza, indagando o motivo de eliminação pública ser tarifada por bandeiras. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei número 1.242, 2015, primeiro turno, do qual designou como relator o deputado Tadeu Martins Leite. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de parecer sua proposição e sujeito de apresentação do plenário. Projeto de lei número 1.429, 2015, segundo turno de autoria do deputado Arlen Santiago, que obriga os estabelecimentos comerciais destinados à hospedagem a disponibilizar aos consumidores adaptador de tomada universal na forma que menciona. A presidência designa como relator o deputado Antônio Carlos Arantes e indaga de sua excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Tem a palavra, vossa excelência. Para ser segundo turno do projeto de lei número 1.429, 2015, da Comissão de Defesa do Consumidor de Contribuinte, que o relatório de autoria do deputado Arlen Santiago, o projeto de lei número 1.429, 2015, resultando em desarquivamento do projeto de lei número de 5.290, 2014, obriga os estabelecimentos comerciais destinados à hospedagem e disponibilizar os consumidores adaptador de tomada universal na forma que menciona. O projeto foi distribuído às Comissões de Condição e Justiça de Defesa do Consumidor e do Contribuinte de Defesa do Desenvolvimento Econômico. A Comissão de Condição e Justiça, na análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e veigabilidade da proposição na forma original. A Comissão de Desenvolvimento Econômico concluiu pela sua aprovação na forma substitutiva número 1, apresentada por esta Comissão. Retorna agora o projeto desta Comissão para receber e aparecer em segundo turno os termos do artigo 102, quarto, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno, em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189 mencionado o Regimento, transcrevemos no final a redação do vencido que faz parte deste parecer. A conclusão, em fase do exposto, opinamos pela aprovação em segundo turno do projeto de lei número 1.429 de 2015, na forma do vencido em primeiro turno. É isso o parecer, Sr. Presidente. Em discussão, parecer. Se essa é a discussão, em votação, parecer. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de lei número 1.242 de 2015, em primeiro turno, de autoria do deputado Duarte Bechir, que dispõe sob normas de proteção e segurança dos consumidores nos estacionamentos públicos e privados e diante dos fornecedores de serviços de manobra e guarda de veículos em geral. O relator é o deputado Tadeu Martins Leite. Indago, S. Exª está em condições de emitir o seu parecer. Sim, Presidente. Tem a palavra, V. Exª. Proposição análise prescreve normas relativas ao serviço de guarda de veículos em estacionamentos a fim de determinar que o prestador de serviço deve oferecer ao consumidor comprovante de entrega do veículo. Deve também entregar ao consumidor recebo de pagamento em nota fiscal e também manter relógios para controle de entrada e saída. O projeto veda ainda a fixação de placas que atenuem ou excluam a responsabilidade do fornecedor do serviço em relação aos bens do consumidor deixado sob sua guarda. O artigo 3º, por sua vez, estabelece multa pelo descumprimento desta lei. Por isso, concordamos com os argumentos fedidos naquela oportunidade e entendemos que a proposição em estudo torna o arcabouso jurídico sobre o tema mais robusto, o que tende a trazer resultados positivos em relação à proteção dos consumidores. Até mais, como forma de aprimorar o substituto número 1, apresentado pela CCJ, apresentando o substituto número 2 ao final redigido. Em espaço do exposto, somos pela aprovação deste projeto de lei, na forma do substituto número 2 a seguir apresentado. Deixe-me aparecer, presidente. Em discussão, aparecer. Incessa a discussão e votação, aparecer os deputados que eu aprovam e permanecem como se encontram. Está aprovado o parecer do relator. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento número 11.429, 2018, em turno 1, de autoria do deputado Duarte Bechir, que requer seja encaminhada à Companhia Energia de Minas Gerais, CEMIC, pedido de providências com vistas a realizar melhorias na rede de energia elétrica que atende o distrito do Servo, no município de Borda da Mata, tendo em vista as constantes interrupções no fornecimento de energia, situação que tem acarretado elevados prejuízos às inúmeras empresas instaladas nesta localidade que atua no ramo de malharias. Em votação, requerimento. Os deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Indago aos deputados se algum requerimento a ser apresentado nesta fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca a reunião extraordinária de hoje, às 18h30, e convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a abertura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.